Então, por favor, prefeito, pedimos que o diretor Pedro permaneça no palco para fazermos a assinatura do protocolo de intenções entre a Prefeitura e o SESC Senat. A TV e também do prefeito Chancel, essa assinatura aqui, essa qualificação profissional, né? Sem dúvida. Isso nos dá, digamos, um suporte ainda maior para a gente cumprir com aquela nossa missão de capacitar e transformar vidas a partir de todo o movimento para se fazer com que esse pessoal que, de repente, vai ficar sem ter uma condição de trabalho adequada possa se qualificar e se reinserir tranquilamente no mercado de trabalho, e o que a gente sempre tem feito aqui no Sistema S, no SESC Senat especificamente. Final feliz, né? Final feliz para todos nós, né? Esperamos agora sim que mais pessoas venham utilizar o sistema ainda mais. Obrigado. Exponho. Então, por favor, prefeito, pedimos que o diretor Pedro permaneça no palco para fazermos a assinatura do protocolo de intenções entre a Prefeitura e o SESC Senat. Obrigado. 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 Obrigado.